Faltou alguém ali que realmente a população olhasse, ah, esse cara vai nos representar. Mas você já tinha. Bolsonaro. E aí uma coisa tem que ser colocada. Eu tenho repetido isso à exaustão. A história do Brasil no futuro irá fazer a justiça ao papel que o Jair Bolsonaro teve ao dar voz e voto para a direita. Vamos lembrar que nesse país ninguém era de direita. Quando muito cara dizia que era de ser direita ali, muito, vamos, timidamente, né? O Bolsonaro deu voz e vota. Então ele já estava com aquele pacote dele pronto. E aí, qual foi a solução? Traz o Lula de volta, porque é o único que pode vencer o Bolsonaro. E aí não sobrou espaço, né? Porque o Ciro, né? O Ciro não dá para ser terceira via. A Tebet, não tinha, não empolgou.